Olá pessoal hoje eu vou fazer aqui mostrar para vocês a cozinha como é que ficou cozinha reformada aqui a gente tem esse canto com essa planta a ráfia e aqui ó geladeira da antiga da cozinha a torre com forno micro-ondas o cantinho ali com a máquina de café a cristaleira a pia a churrasqueira dentro da cozinha aqui a gente tem a ilha com esse nicho decorativo é uma ilha bem grande né com cooktop de indução aqui a gente tem duas portinhas para guardar coisas só que eu ainda não arrumei tudo aqui ó a churrasqueira desse lado aqui tem porta-tempero as gavetas e a lava-louça e aqui é o cooktop de indução e aqui na pia a gente optou pela cuba da tramontina que vem essa tábua com esse cestinho aqui de para você lavar a fruta os legumes né a torneira eu vou deixar a marca dela comprei na santa efigênia ela tá presa aqui na cuba e aqui a gente tem essas cristaleiras de espelho né eles são mais recuados e aqui em cima tem uns armários maiores tá aqui a gente tem essa cristaleira também espelhada com iluminação interna e são prateleiras profundas ó o bem bacana aqui eu deixei a minha máquina de café o filtro e aqui também tem iluminação e nesse cantinho aqui a gente quis fazer uma decoração com as plantinhas tá a minha panela de pressão elétrica aqui e aqui é o nosso micro-ondas o que é da fiúco e de embutir e aqui o forno e aqui é uma gavetinha para colocar as formas ó embaixo do forno bom eu tô mostrando no geral para vocês mas depois se vocês quiserem eu posso estar fazendo um vídeo específico sobre algum item né aqui a geladeira já é um pouco antiga já faz alguns anos que eu tenho ela essa geladeira duplex né aqui nessa parte que é o freezer sai gelo água gelada né água filtrada aqui é para você acessar coisas rápidas igual leite suco né aqui novo a gente tem o micro-ondas né que é o micro-ondas de embutir eu escolhi a gente comprou da fiúco que tinha um ótimo custo-benefício o forno também foi da fiúco esse forno aqui ele é bem bacana não sei se dá para ver lá atrás ele tem a ventoinha e também ele tem um buraquinho ali ó pra você pode colocar o frango no espeto igual aqueles frangos de padaria é bem bacana aqui no cantinho está o filtro que a gente já tinha né da eletrolux a máquina de café que também já tinha da doutigosto esse cantinho aqui ficou bem bacana à noite essa iluminação aqui dá um diferencial aqui em cima no cantinho a gente colocou algumas flores alguns vasos alguns itens de decoração eu queria muito desse cantinho decorativo e aqui está a minha panela de pressão elétrica da eletrolux ela tá rita lobo mas é a mesma daquela pcc é de 6 litros eu não lembro o modelo agora aqui a gente tem a cristaleira ela é uma cristaleira bem profunda então cabe bastante coisa essas panelas aqui foram as panelas que eu comprei para trabalhar no fogão de indução elas são da brinox depois eu posso fazer um vídeo resenha para vocês aqui tem essa arrozera também da tramontina que é muito boa também estou gostando bastante aqui tem minhas taças desde quando casei ali tem um vaso aqui tem alguns itenzinhos minha airfryer aqui embaixo acho que eu nunca fiz vídeo para vocês da minha airfryer mas a minha da filco também de cinco litros e meio um dos dos pontos muito importantes para a gente fazer essa reforma na cozinha é que eu queria que tivessem gavetas né e não portas então aqui de porta ficou só o canto que não tinha como ser gaveta e o cantinho escondido ali da ilha aí aqui é tudo gaveta né com exceção dessa parte aqui embaixo da pia né aqui a gavetinha de tempero já mostrei para vocês né o resto das outras gavetas a nossa lava louça já tem vídeo falando dela aqui no canal e o nosso fogão de indução que é esse aqui da filco de cinco queimadores ele é bem grande bem bacana e ele tem essa zona flex aqui ó dos dois lados que isso quer dizer é que um queimador é aqui outro queimador aqui se você usar os dois queimadores o meio também esquenta e dá para você colocar por exemplo uma chapa né uma forma algo que funcione no fogão de indução essa esquemador aqui do meio ele é bem grande a minha panela ali maior ela tem 28 centímetros e ela fica dentro desse círculo acho que é isso a nossa pia aqui a gente escolheu a cuba da tramontina né tinha outras mais baratas porém a tramontina é melhor né é mais qualidade aí ela vem com essa essa tábua removível aqui esse cestinho para você lavar frutas verduras né aqui os as portas espelhadas elas abrem assim ó com amortecedor tá aí nós temos três elas são mais recuadas ó para dentro do 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 móvel tá vendo tem um espaço aqui e as de cima elas são são da cor do móvel e são bem profundas dá para guardar bastante coisa e nós escolhemos esse porcelanato branco é imitando mármore carrara e o meu marido revestiu aqui a churrasqueira também né com ele ficou bem bonito e antes que vocês perguntem né a churrasqueira dentro da cozinha faz fumaça não faz ele instalou por dentro dela aqui um exaustor bem forte bem potente e coloca toda a fumaça para fora e nem a roupa dele é fica cheirando quando ele faz churrasco aqui então ficou bem bacana o que mais vocês tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês eu acho que a princípio é isso aí se vocês quiserem vídeos mais detalhados né sobre os elétrons sobre a panela de pressão elétrica o jogo de panelas que eu tô trabalhando aqui no fogão fogão de indução mas sobre o funcionamento do fogão de indução né aí é só vocês colocarem aqui nos comentários que eu volto para fazer um vídeo mais detalhado eu vou deixar agora no final umas fotos da cozinha com a foto dela à noite porque a iluminação faz bastante diferença e da cozinha antiga porque ali naquela parede da janela era a pia né e tinha uma parede aqui próximo da geladeira então mudou totalmente o layout da cozinha foram aí uns três meses e meio sem sem a cozinha né ela passando pela reforma teve que mudar encanamentos né fiações um monte de coisa porque o fogão de indução ele tem uma fiação específica mas deu deu tudo certo né já estamos aqui em pleno funcionamento já tem mais mais de um mês que eu já tô trabalhando ativamente aqui na cozinha e espero voltar bastante aqui para vocês fazendo algumas receitas né nesse nesse ambiente bem legal essa pedra aqui a via láctea a pedra preta que a gente escolheu né e e é isso espero que vocês tenham gostado essa torneira aqui eu comprei na gente comprou no santa efigênia e se eu não me engano a marca dela é da casa depois eu deixo a foto da caixa para vocês e e ela foi bem mais em conta do que outras né e tá atendendo bem só a cuba que a gente pegou a da a tramontina mesmo porque ela tem um inox mais forte do que as outras marcas similares né e mostrar aqui para vocês esse negócio aqui o que que ele é ele é um carregador por indução e ele também é uma torre de tomada também é uma torre de tomada a gente comprou na santa efigênia é essa marca aqui ó rafael e desse lado aqui olha tem duas tomadas e um entrada usb nesse lado a mesma mesma coisa duas tomadas uma entrada usb e aí você pode colocar e o celular aqui em cima aí ele carrega por indução é uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui que acabei não mostrando na sequência aí eu me lembrei voltei aqui é que eu comprei esses tapetinhos aqui ó e silicone para usar no fogão de indução que como é vidro ou tudo que você fica a marca tá vendo então para não riscar aí eu comprei esses tapetinhos vem quatro mas é difícil usar os cinco queimadores ao mesmo tempo né então eu vou fazer um arrozinho agora e acho que eu vou mostrar para vocês para mostrar também aqui é as panelas né eu já tinha essas panelas são bem antigas é da rochedo elas estão até o queimadas porque era o fogão de chama né então eu tinha três panelas desta aqui aí eu comprei um joguinho dessa daqui da brinox aqui elas são muito aderente por dentro e assim cobre toda martelada então ela tem uma frigideira uma caçorola grande uma pequena e uma de cabo pequenininha que tá na geladeira com feijão aqui arroizeira né da tramontina que é muito legal fazer farofia com sopa essas coisas o bom da panela de inox é que ela dura muitos anos essa daqui faz meu eu tenho 20 vou fazer 23 anos de casado tenho ela desde então vendo ela tem aqui ó uma caçarola uma panela média e uma só menor comprei esse essa frigideira aqui ó da euro antiaderente e e essa daqui da hércules e são essas frigideiras que eu tô usando aqui no fogão de indução depois eu quero experimentar uma uma panela de cerâmica uma de ferro mas no momento eu ainda não tem e aí Um beijo então, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!